5 Soluções Ecológicas para Desinfetar o Banheiro Além de ser desinfetante, a água oxigenada também é uma grande alternativa para eliminar os restos de sabonete e as manchas de calorias do banho. Desinfetar o banheiro é uma das tarefas domésticas que, por questões de higiene e saúde, não podemos deixar passar. Ainda que não possamos notar a olho nu, neste se acumulam centenas de micro-organismos patógenos que podem causar doenças. Além disso, devido à umidade, as bactérias e resíduos, costuma-se desenvolver odores desagradáveis, que podem nos causar incômodos. Por sorte, além dos produtos químicos convencionais, há soluções 100% ecológicas que, por sua composição, nos ajudam a deixar este espaço impecável sem arriscar a saúde, ou o ambiente. Nesta oportunidade queremos compartilhar 5 boas opções, para que tenha em conta como alternativa. Anote 1. Alecrim e óleo de árvore do chá ajudam a desinfetar o seu banheiro. A combinação das propriedades desinfetantes do alecrim com o poder antibacteriano do óleo de árvore de chá nos permite obter um potente produto de limpeza, ideal para remover a sujeira que se acumula, e assim desinfetar o banheiro. Ingredientes 3 colheres de sopa de alecrim seco, 30 gramas, 2 xícaras de água, 500 mililitros, 6 gotas de óleo essencial de árvore de chá. Preparo primeiramente. Coloque a água para ferver. É. Quando entrar em ebulição, adicione o alecrim. Em seguida, cubra a infusão e deixe-a repousar até que fique morna. Por fim, coie e adicione o óleo de árvore do chá. Modo de consumo Borrife O produto desinfetante em seu vaso, azulejos e pia. Em seguida, deixe agir por alguns minutos e retire a sujeira com uma escova ou pano de microfibra. 2. Vinagre branco, limão e bicarbonato de sódio. Os ingredientes que combinamos neste produto ecológico nos permitem desinfetar o banheiro em cada lugar. É. Adicional a isto, removem as manchas amarelas que costumam se formar dentro do vaso. Ingredientes Meia xícara de vinagre branco, 125 ml. O suco de um limão. Meia xícara de bicarbonato de sódio, 75 gramas. Preparo primeiramente. Faça uma mistura de vinagre branco com suco de limão. É. Em seguida, reserve o bicarbonato de sódio. O modo de uso borrife, a solução de vinagre e limão sobre a superfície do vaso, é, em seguida, deixe-o agir 2 ou 3 minutos. Passado este tempo, espalhe o bicarbonato de sódio e espere, que atue por 5 minutos mais. Em seguida, limpe com uma escova ou pano de microfibra e enxague. Por fim, use-o também na pia, duchas e pisos. 3. Água oxigenada A água oxigenada é um produto antisséptico e antibacteriano, que pode nos servir como opção saudável para desinfetar o banheiro, mantendo-o impecável e livre de germes. Apesar de ser um pouco mais suave, do que as opções anteriores, pode ser útil para diminuir as manchas de calorias e restos de sabonete. Ingredientes 1 quarto de xícara de água oxigenada, 62 mililitros 1 quarto de xícara de água, 62 mililitros Preparo Coloque a água para esquentar, é, quando estiver morna, adicione a água oxigenada. Modo de uso Primeiramente, borrife um líquido sobre a pia, banheiro e box, e, em seguida, deixe-o agir por 5 minutos. Por fim, enxague e seque com um pano absorvente. 4. Bicarbonato de sódio e limão Uma pasta preparada com bicarbonato de sódio e suco de limão nos serve como alternativa, para desinfetar o vaso e o box. Estes ingredientes eliminam os germes que se acumulam na superfície, é, adicional a isso, tiram as manchas de mofo e calorias. Ingredientes Ingredientes Meia xícara de bicarbonato de sódio, 75 gramas, ao suco de um limão Prepara o esprema, ao suco de um limão e misture-o com o bicarbonato de sódio até conseguir uma pasta espessa. Modo de uso Primeiramente, esfregue a pasta sobre as superfícies que deseja limpar e deixe agir por 15 minutos. Por fim, retire os excessos com uma escova e enxague. 5. Vinagre de maçã e limão Ainda que o vinagre de maçã costume ser usado com finalidades culinárias e medicinais, é bom saber que também é um excelente produto ecológico para a limpeza da casa. Neste caso, combinamos seus compostos com os do suco de limão, para obter uma fórmula ideal para clarear e desinfetar os banheiros. Ingredientes Meia xícara de vinagre de maçã orgânico, 125 ml, ao suco de meio limão Prepara o combine, o vinagre de maçã orgânico com o suco de meio limão. Modo de uso Borrife O líquido sobre o vaso, a pia e as torneiras, e deixe agir por 5 minutos. Em seguida, esfregue a superfície com uma escova ou pano, e enxague. O líquido sobre o vaso, a pia e as torneiras, e deixe agir por 5 minutos. O líquido sobre o vaso, a pia e as torneiras, e deixe agir por 5 minutos. O líquido sobre o vaso, a pia e as torneiras, e deixe agir por 5 minutos. O líquido sobre o vaso, a pia e as torneiras, e deixe agir por 5 minutos. O líquido sobre o vaso, a pia e as torneiras, e deixe agir por 5 minutos. Obrigado.